Jorge joga tênis de mesa há um ano e mostra com orgulho a medalha preferida. O atleta piauiense é cheio de sonhos. O esporte é muito bom, o professor, ele mesmo que me chamou para ir fazer esse esporte. O que você pretende? Crescer ainda mais com tênis de mesa? Sim, eu vou até onde der. Ele acabou influenciando a irmã Eduarda, que entrou no esporte há dois meses. A avó, Dona Francisca, é a maior incentivadora, pois o tênis de mesa muda a cada dia a vida dos netos. Se eles quiserem ser alguém na vida, o tempo é esse. O tempo é esse porque a oportunidade está aberta, né? E eles têm todo o meu apoio. E eu espero continuar, que eu vejo muitas pessoas viajando e sinto vontade também de viajar. E eu quero crescer também. Essa família mora na Vila da Paz, bairro de Teresina bastante violento, conhecido por ter um grande número de jovens envolvidos no tráfico de drogas. Um incentivo para a saída da marginalidade vem por meio da Fundação Nossa Senhora da Paz. Além das aulas, os alunos têm a chance de aprender diferentes esportes, como o tênis de mesa. Hoje são 50 alunos que treinam três vezes por semana neste espaço. E podemos afirmar com toda certeza que todos aqui já são considerados campeões. E existe uma fila de espera de outros alunos que desejam também fazer parte dessa. Foi o professor Jadelson. O início aqui foi muito difícil, né? A gente tinha uma estrutura aqui muito quente, é uma área sem iluminação adequada. À medida que foi passando o projeto, a gente conseguiu a climatização, conseguiu o forro, conseguiu uma iluminação adequada. Então hoje, o nosso treinamento é reconhecido pela CBTN a nível nacional como um dos melhores treinamentos do Brasil. Por aqui, também conhecemos outros atletas sonhadores, como Jefferson e Clarielle, que já participaram de competições fora do estado e são considerados os melhores em suas categorias dentro do Piauí. Uma inspiração muito grande. Quando eu jogo, minha vida fica melhor. Eu melhorei na escola, quando eu comecei a jogar. Eu estava na escola, aí de repente chegou um cara perguntando qual era das meninas que iriam fazer treino de mesa. Eu não levantei o dedo assim para poder jogar, e depois eu pensei melhor, só eu levantei o dedo da sala de aula. E não se arrependeu? Não. Para o professor, a maior gratificação é perceber o desenvolvimento de cada um, evitando que esses adolescentes entrem no mundo da marginalidade. Eu sonho com o treino de mesa do Piauí entre os dez melhores do Brasil. Hoje, a nível escolar, a gente já está entre os dez melhores, porque potencial nós temos. Temos atletas com muito potencial, então é só ter estrutura que a gente consegue. Certo!